Boa tarde povo de Deus Vou fazer mais um vídeo aqui para TV Potsol Hoje vai ser um vídeo diferente Vai ser um vídeo soltando aqui Botando as malhadeiras Um chama de malhadeira Outro chama de galão Outro chama de rede Mas eu vou soltar aqui Vou deixar de molho Para vir tirar só amanhã Vamos nós Acompanhe o vídeo E aí 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 Bom dia pessoal Como eu postei ontem Botando as malhadeiras Hoje eu estou tirando E mostrando o que tem Vamos ver se tem alguma coisa Eu tenho o costume de botar E tirar Aqui nós estamos Tem um cascudo aqui já E vamos lá Vamos para o vídeo Ó Matando Mais um capodo Uma traíra E grande né Mais um cascudo Vamos ver Vamos ver E aí Vamos ver Aqui é um corró, chama corró preto. Aqui é um corró, chama corró, chama corró. Aqui é um corró, chama corró, chama corró, chama corró, chama corró. Aqui é um 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 corró. Não prende não, não prende não. Ah, não dá para ver não, por causa do sol. Olha cá. Não, toma aí. Carazão. Não prende não, aqui não parto não. Tem que ficar parado. Cadê? Mostra isso aí. Criança. Isso fica mais entre os matos, né? Terminamos de tirar as malhadeiras. Deu algum peixe bonito. Se inscreva no canal. Vamos fazer esse canal crescer. Porque ele está muito pequeno. Em nome de Jesus. Está certo? E aqui nós encerramos o vídeo com muito sucesso. Tá bom? Valeu. Valeu.